Música E fala aí pessoal, quem fala aqui é o Luiz Sou, trazendo mais um vídeo aí pro canal Games Radical E a gente vai continuando aqui com a nossa lista de reprodução do Festival Estação de Outono Mas antes da gente ver o que a gente vai fazer nesse vídeo aqui E hoje eu vou mostrar pra vocês o carro que a gente acabou de ganhar aqui Que foi a Ferrari 512S, a gente ganhou ela aí no último vídeo É o carro exclusivo aí da estação de outono E a gente tá com ela aqui Depois eu vou gravar um desafio Golias aí com ela, né Vou trazer ela um pouco antecipada aí Na verdade eu já tava com esse projeto aí, tá De trazer esses carros novos e raros aí antecipadamente No desafio Golias, né A gente vai tentar, vai continuar seguindo a ordem alfabética Mas vamos tentar trazer um pouquinho antes esses carros Então a gente vai começar aqui agora os bugs fora de estrada É classe A800 E aí a gente já pula direto pro evento Não sei o carro que eu tenho, tá Eu sei que eu tenho um, não sei qual que é Então vamos pegar ele e vamos ver como é que tá Eu acho que é o Fusquinha Tanto é que eu já vou dar uma olhada Eu sei que ele não é classe A800 fechado Eu acho que aqui ó, esse Fusquinha aqui ó, que a gente vai usar O classe 5600 aí, o Bajabug E geralmente eu utilizo ele nesse tipo de evento Ele não é classe A800, como vocês podem ver É A798 Então a gente vai estar utilizando ele aí São três corridinhas, como sempre Naquele esqueminha básico que a gente tem aí E a gente vai tentar levar O carro é o Hama e H1 Também é um carro raro Mas é um carro que é um pouco mais difícil De ver o pessoal vendendo também Lembrando que todos esses carros raros que eu tô ganhando aqui Com exceção da Ferrari, tá Que é o exclusivo da estação Eles vão pro leilão aí No dia 9 de dezembro Vou colocar todos eles a preço mínimo lá É uma boa oportunidade de tá conseguindo esses carros aí Né, a um preço mínimo Não esqueçam de conferir lá os vídeos Do Desafio Golias Que saem às 8 horas da noite aí no canal Que lá eu falo um pouco mais Sobre como que vai funcionar essa live E como que vocês podem estar fazendo aí Pra tá tentando pegar os... Como é que eu falo? Esses carros raros, tá Lá no leilão Inclusive, durante a live Eu vou ensinar até como é que faz a pesquisa avançada Né, aí vocês já vão direto lá no meu nick Já pegam direto os carros que eu disponibilizar no leilão Bom, tô indo bem, né O Fusquinha É que nem eu falei É o carro que eu costumo usar Então eu já sabia que ele ia estar Bem entonado pra esse tipo de evento Então a gente já tá brigando aqui Direto aqui pelas primeiras posições Vamos lá, tamo aqui Logo atrás aqui já Na terceira posição Os dois primeiros estão aqui na frente A gente tem que ficar um pouquinho mais agressivo na direção Se a gente quiser brigar com eles Pelo que eu tô notando E talvez bater um pouco menos na parede, né Corrida de terra não é comigo, pessoal Vocês já notaram isso, né Eu não nasci pra fazer rali Vamos lá Tamo bem, tamo bem Já tamo aí na primeira posição 50% da corrida Não é classe D Então eu acredito que eu não vou ficar entediado Igual eu tava na anterior Né Porque classe D é complicado, né, pessoal Tá doido O carro leva séculos pra pegar 100km por hora E é muito entediante Então a gente tem que Fusquinha, né Esse fusquinha aqui Tem o modelo dele lá Que ele O que na foto Ele aparece na cor preta E ele pra mim Ele é muito pior do que esse aqui Eu não curto ele Esse aqui é Esse aqui é o verdadeiro Fusca Off-road O outro pra mim não é Eu acho que o outro Muito fraco Minha opinião Então eu aconselho vocês A pegarem esse aqui Inclusive Lembro vocês sempre, né A gente tá com as tunagens aí Disponibilizadas pra vocês Tá? Caso vocês queiram fazer Nas mesmas condições Que a gente faz aqui A do Fiat Dino Eu sei que eu acabei usando Um carro raro Mas eu Expliquei lá no vídeo O motivo, né Da minha escolha É... E eu sei que muitas pessoas Na verdade não vão ter Aquele carro Mas... É... Quem tem Tá lá a tonagem Pra baixar, tá? Quem não tem Eu peço desculpas Mas realmente Eu não tive Muitas outras opções De veículos Naquela categoria Que me desse A mesma confiança Que o carro Que eu utilizei Me dava Então... Acaba que Pesa um pouco, né Mas aí Vocês relevem Isso aí também Bom, vamos lá Vamos pra segunda Corrida aqui Cadê? Tamo aqui Essa aqui é bem Tranquila também Essa corrida aqui Eu gosto dela Pra... Bastante É... Algum... É... A vantagem de quando a gente Gosta de uma pista É que a gente Geralmente se sai melhor, né A gente não sofre Tanto porque a gente Já tem mais noção De como é que faz a curva Como é que abre Pra sair na curva Já acelerando Então... É... Quando a gente gosta Da pista A história é bem diferente De quando a gente Corre uma pista Que a gente não gosta Eu particularmente Não gosto de corrida Ponta a ponta, tá? Então dificilmente Vocês vão ver Me saindo bem Alguma corrida Ponta a ponta Eu gosto de circuito Circuito que... Que me atrai mais A atenção E acabei de perceber Que eu confundi A pista Não é essa aqui Com o curto não A que eu curto É outra São bem parecidas No traçado Mas... O local É bem diferente Essa daqui Na verdade Eu tenho um trauma Que eu tive que fazer Uma corrida de caminhão Aqui com o mito A gente teve que repetir Várias vezes Porque o mito Perdi a checkpoint Até que você chega Aí como a... A história do grupo Né? Na verdade É... Quando você faz em equipe Ou você pega Quando tem dois Ou você pega a primeira posição E leva o time inteiro Ou pelo menos O companheiro Ele tenta dar uma ajudinha Né? E no caso Não era o que tava acontecendo Eu não tava conseguindo Chegar em primeiro E o mito Tava perdendo muito checkpoint O vídeo aí Tá aí no canal E depois vocês dão Uma conferida aí Foi bem hilário É... A gente fez... Eu acho que a gente repetiu Umas dez vezes Essa pista aqui Sendo bem sincero pra vocês Foi umas dez vezes Pelo menos Se eu não me engano Que a gente Teve que vir aqui E refazer Tudo É... Olha Tô aqui na segunda posição Né? Vamos entrar agora Na segunda volta Então estamos com desempenho Aí muito bom Desempenho bem top Aí mesmo Vamos lá E eu acho que o primeiro A gente pega ainda Tá? Talvez a gente pegue Em algumas curvas Lá naquela... No trecho de terra Aqui no trecho de asfalto A gente não tá se saindo Tão... Bem Quanto eu esperava Não Vamos lá Como eu disse Esse trecho de terra Parece que a gente Aproxima mais Né? Parece que os Drive Atar também Não tem muita coragem De acelerar na terra Não A gente já é um pouco Mais doido E pulamos Aquela que pula ali Eu acho que prejudicou Um pouco a gente Esse bugzinho aqui Que tá na frente Geralmente Ele é um dos melhores Tá, pessoal? Esse que tá aqui Na nossa frente Que é o Cankame Alguma coisa assim Ele é um bug Muito bom Esse bug ali É... Quem não curte O... O B... O Fusca, né? Ou algum outro aí Eu aconselho muito A tá pegando ele, tá? Ele realmente Compensa demais Esse... Esse bug ali Da frente Ele compensa muito Ele... É um carro fácil De conseguir Na verdade Não tem muita... Acho que ele vende Na concessionária até Aquele carro ali Se não... Ou ele é de DLC Agora eu fiquei na dúvida Mas na questão Num quesito de bugas Fora de estrada Ele é um dos melhores, tá? Tanto é que vocês estão vendo aqui Ele é o único que me dá trabalho Até o Drive Attack com ele Se sai bem E eu acho que a gente Vai ficar na segunda posição Tô com receio disso Talvez, ó Talvez a gente Pegue na curva É, vamos pegar na curva Ah! Que droga Olha ele encostando aí Na gente Mas aí Vai ficar a dica Pra vocês, tá? Esse cãinha aí É um dos melhores bugs Pra quem quiser tentar Tunar o carro, né? Enfim Esses desafios Ele é uma boa escolha De veículo, tá? Pra fazer essa tunagem Ele realmente É um bug muito bom Ele é bastante estável É, ele tem uma aceleração Muito forte O único Algo que ele peca um pouco É que você vai ter que mexer Na relação de marcha dele Que ele corta É, ele corta giro Muito rápido Justamente porque Ele tem muita aceleração Então ele pega Top Speed Em questão de segundos Por isso que ele acaba Sendo um dos melhores bugs Também Aí você tem que mexer Um pouco na relação De marcha dele Pra aumentar um pouco Pra você não ficar Tão limitado Se eu não me engano Que se você só tunar ele Ele pega no máximo 175 180 km por hora O que pro jogo É pouco, né? O bug aqui mesmo Vocês viram Eu tava pegando 220, 240 Então por mais Que você tenha Muita aceleração Como você vai ter Menos velocidade final Você acaba Ficando No final de tudo Você acaba sendo o último Né? Porque faltou velocidade Faltou Top Speed Aí mexe um pouquinho Na relação de marcha Joga pra velocidade Tira um pouco Da aceleração Porque ele tem Muita aceleração Então não vai fazer falta E joga pra Top Speed Aí você vai conseguir Ter um bom desempenho Com ele Fora isso Realmente é bem Mais complicado Sofremos um pouco Cara eu fico É sério Eu tenho dúvida Se esse Hip Rod Aqui da Hot Wheels Ele é um bug Fora de estrada Eu não lembro Eu tenho ele Mas quando eu vou escolher Bugs fora de estrada Eu não lembro De ver a opção dele Ou se eu vejo Nunca me chama a atenção Mas eu tenho muita curiosidade De testar ele Porque eu vejo Ele bastante Na questão de aventura online Quando é corrida de terra Né? E... Mas meu receio Sabe o que que é? Aconteceu comigo O que aconteceu Com o Bonnie Shake O Bonnie Shake Ele foi Não sei se vocês estão sabendo Né? Se bem que eu acho Que eu já comentei Em algum vídeo meu anterior O Bonnie Shake Ele tá banido Das aventuras online Tá? Não é mais possível Usar o Bonnie Shake Em aventura online E alguns outros eventos também Não só aventura online Algumas outras coisas aí Que forem online E não dá pra escolher Mas o Bonnie Shake Na classe A Não sei se nas outras classes Dá pra escolher, tá? Na classe A Eu sei que não dá E o Trator também Ele foi banido aí É... Eu... É... Na classe B Eu sei que ele não aparece mais Eu também tinha ele Na classe B Assim como o Bonnie Shake Né? Afinal o que Infelizmente é aquela Velha história, né? Você Não conseguiria competir Com os outros Utilizando um outro carro Então você tinha que usar O mesmo carro que os outros Infelizmente essa Era a história Tanto do Trator Quanto do Bonnie Shake É... Só que recentemente Eles Baniram da aventura online Né? Então você não precisa Mais É... Usar eles Porque você Na verdade você nem consegue Mais usar eles, né? Então é... Na classe A É... E na classe B Aumentou um pouco A variedade de veículos Que são usados Né? Depois disso Mas eu não sei se eles foram O veículo em si Que foi unido Ou a... Ou se foi apenas Nessas classes específicas Eu não sei como é Que a Playground Games Fez Até porque na classe S Por exemplo O Bonnie Shake Que não é Grande coisa Né? Na classe S O negócio dele Era a classe A Que ele realmente Se destacava Assim como o Trator Né? O Trator se destacava Na classe B Corrida de Terra Né? Era impossível Você pegar o Trator Praticamente Então Não sei como é Que a Playground Games Se lidou com isso Mas ela lidou Dessa forma E foi removendo Esses veículos Da Aventura Online Pelo menos Nas classes Isso eu consigo afirmar Para vocês Tá? Bom A gente finalizou aqui Terminamos em primeiro Levamos mais um campeonato Aí Vamos receber aqui Nossa premiação Um Rame H1 Outro carro aqui Também pode estar indo Para o leilão Do dia 9 Né? Lembrando para vocês Que nos vídeos Aí das 8 horas Dos desafios goliz Vocês vão ter mais informações A respeito Desses veículos Tá? Então não deixem de Estar conferindo Lá Os nossos vídeos Desafio Golias Para que vocês Fiquem informados Sobre como Que vai ser O nosso Funcionamento Em relação Em relação A live Do dia 9 De dezembro E esses carros Aqui no leilão Bom Então a gente Já finalizou aqui Com isso também Vamos finalizar O vídeo Aqui no próximo vídeo A gente faz A corrida A prova Na corrida Do leão Bom pessoal Se vocês gostaram Do vídeo Não esqueçam De deixar o like Se inscrever No canal Que ajuda a gente Demais Até o próximo vídeo Valeu E fui Tchau 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 Tchau